É Natal. E agora tem Papai Noel. Na primeira, na segunda reportagem aí da nossa série especial Solidário, a gente vai mostrar pra você que dá de olho, a história emocionante de um Papai Noel que leva alegria, que leva diversão pra muitas crianças carentes, leva presente, obviamente, de uma maneira diferentona. Não é pelo trenó. O homem abandonou o trenó aí. Como é que ele vai? Na boleia? Do que, hein? A rotina é a mesma há 25 anos. Pneus checados, é hora de seguir viagem. A barba já chamava a atenção da criançada. Quando ele decidiu vestir a touca, então... Tem uns que vem perguntar, como é que é o teu nome? Eu tenho que falar assim, Noel. Então, seu Papai Noel, eu já levo já todo dia umas 300, 400 gramas de bala? Porque você tem que ter, o Papai Noel tem que ter a bala, né? O pessoal, os mais velhos, os adultos, buzino, tira uma foto, posso tirar uma foto? Uma senhorinha hoje, posso tirar uma foto? Você vai lá, levanta, ela tira uma foto. Pô, é uma coisa gratificante pra gente, né? Até um adulto, imagina, se um adulto fica sensibilizado, imagina uma criança. Final de expediente. E do porta-malas do carro, Romano tira uma caixa de brinquedos doados, que se somam a outros já recebidos. Neste ano, o motorista do transporte coletivo vai encarar uma missão, assumir o manto do bom velhinho e distribuir amor em forma de presentes. Quando a criançada passa na rua, chama atenção, eles ficam curiosos, quer saber o que tem aqui? Eles ficam vendo, né, olhando e tal, acho que a partir da manhã nós vamos deixar o portão aberto, se eles quiserem vir tirar uma foto com a gente e tal. Ver a alegria dessas criançadas, né? Pôr um sorriso no rosto deles. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague, ainda mais uma criança, né? Com esses últimos brinquedos que o Papai Noel acabou de receber, de doação, a gente tem aqui mais ou menos 100 brinquedos para atender, então, umas 100 crianças. Mas o Papai Noel quer mais. Ele quer fazer mais de mil crianças felizes nesse Natal. E para isso ele contou com ajuda, colaboração de vizinhos, colegas de trabalho, outros motoristas de ônibus, que fizeram vaquinhas, compraram esses kits aqui. Salgadinho, tem balinha. E o pessoal está montando, Papai Noel e a Mamãe Noel, esses kitzinhos como esse, para entregar para as crianças pela cidade. É a Mamãe Noel, esposa do motorista, quem monta os kits. E o netinho fecha os saquinhos. A expectativa é para o dia 22? Ah, está grande. Está grande. Estou ansiosa, bastante ansiosa. É um trabalho de formiguinha, né? Você fazer os kits e tal. É muita dedicação. É muita dedicação. É cansativa, mas vale a pena. Sendo que é para as crianças carentes também, né? Vale a pena. É muito gratificante. Você vai sair para entregar a todos ou às vezes algumas crianças vêm buscar também na casa do Papai Noel? Então, a minha ideia a princípio é entregar mais ou menos uns 200. Já tudo. A minha esposa vai fazer um bilhetinho. Com o dia, vai ser dia 22, depois das 19 horas, uma hora e meia de entrega, para mais ou menos 200 pessoas, crianças, criancinhas. Aí o resto eu vou entregar nas praças próximas aqui da minha casa e nos terminais do Boqueirão também. Durante a gravação da reportagem, a molecada da comunidade começou a se aglomerar na frente da casa do Papai Noel, que decidiu antecipar a entrega dos presentes. O que você achou de conhecer a casa do Papai Noel e saber que a casa do Papai Noel fica do lado da tua casa, pertinho da tua casa? Bem legal. Foi o primeiro presente que você ganhou de Natal do Papai Noel? É, é o primeiro presente. Estou feliz com o presente? Fiquei. Feliz Natal! Mais um trabalho voluntário lindo, que conta com a participação de outros voluntários, doando, né, esses presentes e levando essa alegria à garotada. É uma corrente do bem que, de alguma forma, você sempre vai ter a oportunidade de participar, ser um elo dessa corrente aí e levar alegria a muitas crianças ou outras pessoas que precisam. Amanhã, na última reportagem da nossa série Solidário, nós vamos mostrar o trabalho de voluntários que abrem mão de passar o Natal, a ceia de Natal em família, para estar ao lado de moradores em situação de rua. Você aí, teria essa atitude? Você vai conhecer a ONG Mãos Invisíveis, que há seis anos garante o almoço de Natal para pessoas em situação de rua aqui na capital paranaense. A estimativa para esse ano é atender aproximadamente 600 pessoas. E para isso, claro, eles contam com a doação de alimentos. E você vai saber como colaborar. O que eu fiz, eu vou visitar! . E aí